Normalmente a gente, todos nós, temos que vibrar em 250 MHz, tá? Aqui em cima. O depressivo, seja ele por conta de uma grande tristeza na vida, ou seja, pela química. Ele vai vibrar em 50 MHz. É muito pouco. Como é que você tira esse cara e põe ele pra cá? Tá bom, bota remédio, mas e? Aqui embaixo, o que a gente tem? Umbral, a zona umbralina. Espíritos das trevas, espírito que quer, precisa estar perto de alguém pra sugar. Então, todo, eu vou repetir, todo depressivo tem encosto. Eu vou repetir de novo, todo. A depressão emocional, ela vem quando? A solidão, né? Começa na solidão. A solidão é o seguinte, você não se enxerga mais. É solidão de tristeza de você pra você mesmo. Você não sabe quem você é, de onde você veio. Muita solidão vai te levar pra depressão. Tá? E, infelizmente, infelizmente, as almas que precisam de ectoplasma, que estão aqui embaixo, vão se acoplar às pessoas, pra sugar deles o ectoplasma, o plasma, tá? Então, ou a pessoa vai pra médico, vai pra psiquiatra, vai pra tudo quanto é lugar, mas enquanto não fizer um tratamento espiritual, tomar passes até em centro energético, reiki, aplicação de reiki nessas pessoas. Fechar o plexo solar, fecha esparadrapo, existe pomada também, a homeopatia faz pomada. Fecha de manhã, tira pra dormir. Fecha de manhã, isso aqui, pra você não ser alimento de gente aqui embaixo. Então, não me use marrom, não me use vermelho, porque são as cores que mais chamam ainda. Tipo Roberto Carlos, o marrom tinha a ver com esses problemas também. Ele é mestre de reiki, não sei se vocês sabem. O Roberto é mestre. Você contou, eu aprendi com você. Então, quer dizer, ele sabe que o marrom é ruim, né? Por intuição, mas depois ele sabe, ele ficou sabendo. Então, é assim, é muito triste uma pessoa em depressão que não se cuide da parte espiritual. Então, tem que juntar os três, tá gente? É um tripé aí da sua saúde pro depressivo. Você mesmo, você, sua cabeça, seu coração ali, a gente é uma potência, confia mais em você. Seu médico e a parte espiritual. E banhos, né? Banho, por exemplo. Nós também, mas todo depressivo. Chá de boldo, sexta-feira, na cabeça. É o banho de Jesus. E toda terça, o banho da alegria. Macera, 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 alecrim, pescoço pra baixo. Terça, alecrim, sexta, boldo. Salmo 90, Salmo 91. Lidar com alguma coisa que te dê prazer e alegria, né? Porque aí, ó, você vai subindo. Você sobe, sobe. Subiu, pronto, acaba tudo isso, né? Acaba essa parte espiritual horrorosa. Agora, ô Márcio, a gente tem, por exemplo, o padre Fábio de Mello. Ele passou por problemas familiares, né? A pessoa sempre tende a achar que nunca vai ter uma luz no fim do túnel. Depois disso, passou por uma síndrome do pânico e relatou também uma sensação de morte, né? Em casos como esse, esses banhos são o suficiente? O Salmo? O que mais? Sempre tem que olhar a parte do médico. Porque pode ter... Acontece assim... É, quando é do nada, do nada você fica depressivo, é clínico. Mas, pombas, morreu alguém da família. Uma mulher perde um filho. Ela vai imediatamente entrar em depressão emocional. Aí vai ter que trabalhar essa parte espiritual. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu acho também que existe uma coisa com os jovens. Tem muito jovem depressivo. Se vocês soubessem o que tem de mãe desesperada, eu sei do que eu estou falando. De criaturas que não saem do quarto, tudo escuro. Pelo amor de Deus. O que acontece? Assim, o que eu acho dos jovens? A parte espiritual. Os jovens estão muito no computador, esqueceram, né? É uma geração que não tem... Toque. Toque. Outra coisa, as meninas, as mulheres principalmente, meninas com depressão, elas ficam encantadas com esse mundo, esse mundo de TV, cinema. E elas começam a viajar. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não consegue. Não consegue. Vai entrar em depressão. Essa é uma depressão que você tem terapia. A pessoa tem que entender que ela não é. Ela não é artista. Não vai ser artista. Que ela vai... Ah, não caso. Tenho 35 anos. Nossa, o que eu tenho de mulher? Eu tenho 35. Vou casar, não vou. Vou casar, não vou. Ah, eu vou. Ela entra em depressão. Essa depressão não é a depressão clínica. É a depressão mental daquilo que você quer ser e não consegue. Então, eu acho que terapia é importante. Uma mãe que explique isso para os filhos. E a gente entender qual é o nosso papel na Terra. Eu acho que é isso. E dá-lhe Salmo 90, dá-lhe Salmo 91. Bota essa moça para trabalhar, essas meninas novas, para pararem de ter tanta ilusão, né, gente? É isso. Começou o mês de agosto. Inclusive, que é tido com várias gírias, né? O mês do cachorro louco, o mês que tem muita coisa, pode acontecer. E a gente já saiu do julho pesado, onde já tinha falado, evitem brigas, não é um momento para ficar tirando coisas a limpo, é um momento mais de introspecção. O que a gente tem para esse segundo semestre? Piorou, né? Esse mês de agosto está pior. Vigiar e orar. E a gente só vai começar a melhorar a parte da política que mexe com a gente, com o emprego, com o bem-estar, setembro. Então, é um mês... Ah, não tem essa de mês de cachorro louco, essas coisas todas. Não, mas é um mês muito difícil astrologicamente ainda, é um mês de muita perda. Então, assim, eu aconselho em não montar nada esse mês, vocês todos, tá? É um mês difícil ainda. Então, calma, puxa o breque, puxa o freio, para a gente em setembro começar a agir, mais ou menos isso. Agora, agosto é conhecido como o mês do desgosto, né? De onde vem isso, Márcia? Porque a noiva não quer casar em agosto, tem várias coisas, ninguém quer fazer nada em agosto. Tem uma empresa que a gente já fez um trabalho lá juntos, que eles não assinam documento, não fazem absolutamente nada se for no mês de agosto. Se falar assim, ó, você ganhou 10 milhões para abrir um negócio novo, eles falam, não. É, vem exatamente dessa crença popular que agosto é mês de desgosto, que agosto é mês de cachorro louco. Na astrologia não tem nada disso, mas este ano, agosto está difícil. Então, calma, vai devagarinho com esse mês de agosto. E isso é superstição. O que quer dizer o vai devagarinho? Tipo assim, o que você sugeriria para a empresa? Não monte empresa, não monte empresa, mês de agosto. Tente não brigar nesse mês. Porque todo mundo virou uma coisa, quando muitas pessoas pensam naquilo, aquilo acaba acontecendo. Ah, esse mês está ruim, esse mês está ruim, você trabalha com um cara que ele acha, esse mês está ruim, ele também acha. Você vai começar, e fica ruim mesmo. Então, vigiai e orai, salmo 66 para esse mês. E vamos em frente. Eu acho que é isso. A gente entrou em agosto, né? A gente estava falando de depressão. Tem aí um signo que mais tem tendência à depressão? Tem. Qual? É, peixes, porque sonha demais, tá? Virgem, que é a Paula Fernandes, por conta de ter mediunidade e não trabalhar. Sagitário, para mim, é o mais difícil. Ele demora para entrar, mas ele não sai do buraco. Gente, tirar uma pessoa de Sagitário. E o canceriano, porque ele vive conforme a lua. Quando a lua mingua, ele vira meio depressivo. O canceriano está sempre depressivo quando a lua mingua. Então, são esses aí, mais ou menos isso. E aí, vamos lá.